Fala galera do YouTube, mais um dia aí, hoje aqui tá sendo gravado domingo, são 12h45, tá aquele treinão antes do almoço pra comer, sentindo aquele merecimento, né, que você fala cara, hoje eu mereço comer, aliás preciso comer, treinei pra caramba, essa é a ideia. Então vamos pra nossa live aqui, vamos chamar a galera do Instagram e vamos ver o que vocês querem conversar hoje. Mas rapidinho, aproveita o ensejo, clica aí no se inscrever, liga as notificações e no final, dê a sua curtida ou deixe o seu comentário. A gente vai conversando ao longo do período, tá bom? Bora ligar a live. Vamos ver o que vocês querem perguntar hoje. Pra alguns depois do almoço, pra outros antes do almoço, a gente discutiu o que vocês vão comer hoje, é isso que vocês querem fazer. A galera gosta de comida, né, eu também gosto daqueles programas de comida legal. WR Trainer, onde você consegue comprar a camiseta do Interligas, eu deixo sempre na descrição do vídeo, meu. Arroba fit.clovestore Como definir pernas, Graciela X. Cara, essa pergunta é legal. Homens e mulheres têm diferenças. Muito legal essa pergunta, Graciela. Como saber se chegou no limite natural. Também dá pra relacionar isso, viu, Luciano? Vamos ver. Alan, se for num bom fisioterapeuta, que lida com uma coisa chamada mecanocinesioterapia, ele vai fazer você acostumar a treinar. Primeiro, controlando o movimento. Acabou aquela putaria de ficar jogando peso. Esquece. Se você tá com tendinite no bíceps, a técnica que você tá usando tá errada. E ele vai te ensinar a treinar excêntrico direitinho, tá? E cara, excêntrica é o estímulo mais inflamatório positivo que você tem quando você vai treinar um segmento muscular. Vale a pena. Vai num físio que trabalhe especialista na parte ortopédica em mecanocinesioterapia. Você vai ver que a tua visão de musculação vai mudar pra sempre. Nunca mais você vai treinar do mesmo jeito, cara. Nunca mais. Aliás, atenção aí, profissionais de educação física. Lembra que no Interligas a gente tem fisioterapia. E o objetivo do Interligas é que vocês assistam às aulas que vocês nunca teriam acesso na graduação. Você nunca teve vontade de assistir uma aula na medicina? Você nunca teve vontade de assistir uma aula na nutrição? Você nunca teve vontade de assistir uma aula na farmácia? No Interligas você consegue. E esse que é o tesão. Porque, cara, quando a gente junta os profissionais que estão no que a gente chama de área de aglomeração. Onde eles trabalham mais ou menos com a mesma coisa. Ou trabalham com a mesma coisa, mas com visões diferentes. Cara, é outro tipo de resultado. Pensa que você está limitado por aquilo que você está enxergando na sua frente. Só que tem um cara que enxerga o que está atrás de você. E quando você pega esses dois caras e põe um de frente pro outro? E aí? Essa que é a ideia do Interligas. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Que multidisciplinaridade não é uma coisa política, bonitinha. Ai, que nem tem um povo falando, cada um no seu quadrado. Mas coisa de gente idiota fala isso, né? É coisa de gente vagabunda de estudar. Porque o estudo está aí, o conhecimento está aí. Então é muito confortável você falar, cada um no seu quadrado. E fica lá, fazendo aquele trabalho medíocre que piora ano após ano. Ou então que você vai atender o paciente. É isso que dá pra fazer. Não tem mais nada pra fazer. Sempre tem. Sempre. O que falta é boa vontade. Pra pegar, botar o cozinho sentadinho na cadeirinha coladinho ali, ó. Pra pirar. Mas eu entendo que vocês têm que aprender a fazer isso. E é isso a razão de assistir o Interligas. Pra vocês terem preceptores que vão te orientar. Isso daí. Eu queria ter uma universidade. A gente fez uma universidade. A WeBurn fez a Muse University. E aí, dentro disso, o Interligas, ele é a minha menina dos olhos. Por quê? Porque eu consigo atender aquele graduando de forma gratuita. E eu consigo dar a possibilidade pra aquele profissional participar disso e ainda ajudar com aquilo que é o nosso objetivo. Que é formar a gente melhor. Então, essa é a troca. Sendo transparente com vocês. Gente, eu não sou de vender produto digital. O que eu faço? Quando eu vou dar aula nas pós-graduações, eu abro pra médicos externos poderem assistir aquela aula como se fosse um método de atualização. Mas eu não sou o cara da esteira, o funil. Eu não entendo merda nenhuma disso. Eu não sou bom nisso. Eu não vendo isso. O que eu faço pra vocês? Eu disponibilizo conhecimento. Então, ó. É muito preto no branco. Quem sabe fazer isso, eu admiro. Quem ficou rico fazendo isso, eu bato palma. Tomara que fique mais. Agora, eu não sei fazer isso. Então, o que eu faço? Eu ofereço isso pra vocês e sou muito claro. A gente tem a área dos graduados, que são pagas e que eles têm acesso à discussão dos casos, a perguntas e respostas. O que a gente chama de mentoria interligas. E se os graduandos quiserem participar disso, também podem. Só que isso tem um custo. E pra que serve esse custo? Pra sustentar toda a plataforma que o eBurn fez pra gente. Com o objetivo do quê? De entregar conhecimento. Se é graduando, você quer entender dessas coisas que eu falo todo dia. E você não tem grana, é pra você. Porra, se cadastra aí. Coloca o seu comprovante de matrícula pra gente saber que você é graduando de verdade. E aí você tem acesso de graça na hora da aula. Se você tá afim de fazer um negócio, você vai se programar pra assistir aula. As aulas vão ser geralmente o de quinta ou de sexta-feira, a partir das oito da noite. Duas horinhas de atualização por semana. Você tira duas horas por semana pra você estudar? Você tira duas horas por semana pra você assistir uma aula numa coisa que você nunca viu na vida e na graduação você não vai ver? O Interligas é pra isso. É justamente isso. Por que que você vai esperar se formar pra ficar que nem um doido, caçando curso? Ai, o que eu faço agora? Vou fazer uma especialização? Cara, eu trouxe seis preceptores fodas. Fodas. Fodas, fodas, fodas. Quem assistiu a aula de sexta com o Wesley ficou bobo de ver a aula que ele deu. Foi sensacional. Sensacional. Que aula de neuro. Pra poder dar aula pra vocês. E aí, a ideia é que vocês tenham isso. Educação física com fisioterapia, medicina com farmácia, farmácia com nutrição. Vamos socar na bioquímica, fazer isso entrar na cabeça de vocês. É isso que é o Interligas. O Interligas, pessoal, é um ideal. Qual é esse ideal? É aquilo que eu gostaria de ter tido na minha graduação. A gente tinha na Escola Paulista as disciplinas optativas. Como é que era? Eletivas. Mas que a gente brincava que eram obrigatóriativas. Porque você tinha que fazer, então não é eletiva, é obrigatório. E aí a gente fazia. Mas, meu, não tinha nutrição, por exemplo. Tinha fisiologia do exercício. E pra fazer fisiologia do exercício? Cara, ou era uma briga de foice no escuro, porque não tinha vaga pra todo mundo que queria fazer. Ou então, era uma coisa que em determinado momento não tinha. E aí você ficava com aquela cara de tonto. Imagina que toda quinta ou sexta você pode fazer uma matéria eletiva dentro de profissões que não são da sua graduação, mas que vão te ajudar melhor a sua profissão e a sua graduação. Você tá com problema de bioquímica no seu curso de educação física? Então você vai aprender com o farmacêutico bioquímico. O Gabriel Camins quer falar pra você. Você tá na educação física e tem dificuldade em nutrição? Cara, tem a Aline Davi pra falar pra você de nutrição. Você tá na graduação de nutrição? Você tá tendo, sei lá, desempenho esportivo, treinamento ou princípios da atividade física? Você vai ter o Lancha Júnior pra falar pra você. Professor da USP, titular da USP. Malandro, você tem um titular da USP falando pra você de grátis, de quinta ou de sexta-feira. Aonde você vai achar isso? E de grátis. Então, vai lá, se inscreve, museu, coloca os seus dados. Se você quer acompanhar, se você não é graduando, você também pode, né? E lembra que essa troca. Porque muita gente fala, ai, tem custo. Lógico que tem custo, as coisas custam. Gente, é uma plataforma, tem custo de pessoal pra trabalhar, tem custo de aluguel de servidor. Vocês acham que eu tenho tempo de fazer isso? Não dá, né? Então, pra viabilizar as coisas pra vocês, é isso que a gente conseguiu fazer. Tá bom? Chega de interligas, vamos falar aqui das perguntas. Da Graciele, que é como definir perna. E do Luciano, que é saber como que ele chega no limite natural. Então, vamos zerar isso daqui. E vamos falar. A Graciele quer definir a coxa. E o Luciano quer saber o limite natural. E olha só. É muito curioso você observar como os homens e mulheres, eles fazem a resposta física deles. Mulher, que é a última coisa que ela define? É justamente a coxa. E o homem, qual é a última coisa que ele define? Aqui é a barriga. Em algumas situações, o homem acaba tendo algumas dificuldades de definir a região coxa femoral. Mas isso não é uma constante. Por quê? Porque o homem tem muito mais andrógeno que a mulher. O homem tem da ordem de 15 a 20 vezes mais andrógeno que a mulher. E o andrógeno, a testosterona, ela não deixa você depositar gordura debaixo da coxa. Porque a área preferencial de depósito de gordura é visceral e abdominal. Então o homem sempre engorda, preferencialmente na barriga, e a mulher sempre engorda, preferencialmente, na transição coxa-femoral. Glúteo e coxa, tá? Pra gente usar um termo mais simples. Então isso é a natureza de ganho de gordura. Isso quer dizer, Graciele, que pra você conseguir definir essa região, o que você precisa é de tempo. E eu vou te explicar por quê. Porque se você tentar fazer uma dieta muito radical, só que de implantação rápida, você começa a cair caloria de repente, você vai perder a massa muscular. Justamente porque você não tem andrógeno pra segurar o tônus muscular igual o homem tem. Mais que isso, você não tem andrógeno pra deixar a gordura das coxas baixas. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um processo gradual e progressivo, onde você vá tirando gordura, aliás, perdão, vá tirando caloria da sua dieta de forma progressiva. Aí vem uma lei, Graciele, que a gente fala de lei dos 80-20. Você demora 20% do tempo pra chegar a 80% do resultado. E você demora 80% do tempo pra chegar naqueles 20% que faltam. É o que eu mostrei pra vocês nesses 60 dias. Em 60 dias, eu fiz um físico estético, mas não fiz um físico competitivo. Eu fiz os 80% que precisava pra vocês olharem o meu físico e falarem, pô, que físico legal. Só que, esses 20% que faltam, que é a diferença do estético pra competição, eu demoro pelo menos mais 60 dias pra fazer. Por quê? Porque eu tenho que tirar gordura sem criar um estresse metabólico tão grande. E eu tenho que ter o que é a manha do quê? De ir colocando e tirando energia. Por quê? Porque se eu tirar demais, eu coloco, retomo o glicogênio, mas eu não paro de perder gordura. Então, é aquela coisa de puxar quando precisa, soltar quando dá. E vamos que vamos. E é isso que você precisa fazer, Graciela. Pra você, a dieta é um polimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a execução dessa dieta repetidamente, ela vai fazendo com que o seu corpo, ele vá se liberando da necessidade de reservar gordura. Porque a gordura também é reservada como uma forma de reconhecimento de estresse. Se você sofre estresse, estresse. Quantidade de horas de trabalho, um estresse alimentar não programado, ou então problemas de sono. O teu corpo se defende. Como que ele se defende? Ele guarda energia. Então, isso quer dizer que, pra você conseguir secar essa gordura da bunda e da coxa, sendo mulher, você tem que ter uma vida muito regular. Tem que dormir bem. Você tem que comer bem. E você tem que fazer essas coisas de uma forma progressiva. Você pode até tirar a caloria, mas você precisa da ajuda de um nutre. Pra quê? Pra você ir tirando essa caloria de uma forma progressiva. Tem um trabalho do Stuart Phillips, do ano passado, que ele mostra aqui. Uma das técnicas pra gente fazer isso, é você ir equalizando, não a caloria, mas a proporção. Então, você vai tirando, você tem aqui, carboidrato, proteína. Então, você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai subindo a proteína e baixando o carboidrato. Você mantém a caloria. Contudo, você baixa o nível de energia e você tá dando calorias proteicas pra tentar fazer uma compensação. Mas lembra, a dieta é uma coisa dinâmica. Você consegue enganar o seu organismo por algum tempo, mas você não consegue enganar ele o tempo todo. Então, existe a necessidade de, periodicamente, você devolver a caloria não proteica pra que ele funcione de forma adequada. Bom, Luciano, você sabe que você tá chegando no seu limite natural, quando essa oscilação que eu tô falando pra Graciele, ela já não mais existe. Uma forma prática disso, aí você tem que fazer um histórico que a gente chama de log de treino. Você tem que colocar um treino que você não vai mudar. E você tem que marcar quantas séries, quantas repetições, tempo de intervalo entre as repetições e o tempo total que durou o seu treino. E você tem que marcar dia a dia. No prazo de 10 a 12 semanas, você tem que ter ou aumentado o peso, ou diminuído o tempo total de execução desse treino. Ou aumentado a quantidade de repetições totais desse treino. Por quê? Se você não tiver feito isso, isso quer dizer que você não ganhou capacidade física. E a capacidade física, ela vem antes da forma física. O seu físico, ele se parece com aquilo que ele faz. Isso é o que você tem que saber, que é a chave do negócio. E o grande problema é que isso é uma questão dinâmica. O seu corpo, ele vai mudando e vai se ajustando. E você precisa entender essas situações, como por exemplo, a Graziele, se ela for baixar demais o que é a caloria dela, chega uma hora que sustentadamente fazendo isso, ela perde tônus muscular. E o que o Nutri tem que fazer? Devolver a caloria, o músculo encher de novo e a gente conseguir seguir nesse ajuste. E pra você, pra você, é a história de fazer certo o básico. Cara, quando você faz o simples certo, não tem como ficar chorando. Se você dorme mal, se você come mal, mesmo que seja duas vezes por semana, não vai, não adianta. Ou você é da festa, ou você é do treino. As duas coisas não dá. Então, pensa o seguinte, você tem lá, sei lá, um roqueiro, que ele durante a semana é roqueiro, mas no final de semana ele é sertanejo. Faz sentido pra você? É estranho. Você não vai conseguir juntar essas coisas. Tá? Então, você tem que ter uma rotina que é a rotina do esporte. E de novo, entra a lei dos 80-20, Lu. Você consegue 80% do resultado. Mas aqueles 20 que você quer, que é a melhora de volume, o desenho do braço, o tamanho da caixa, a cintura mais fina, o abdômen trincado, a coxa bacana. Isso daí, só vem com a consistência. Eu tô falando aqui pra você, por quê? Porque demorou 30 anos pro meu corpo ele responder desse jeito. Mas porque eu venho condicionando ele. Agora, eu faço isso há 30 anos, porque o conhecimento que eu falo pra você aqui, ele não tinha 30 anos atrás. Aliás, muito do conhecimento que eu falo pra vocês aqui é de depois de 2007. Em 2007, a gente começou a ter trabalhos falando sobre dieta hiperproteica em indivíduos que faziam exercício resistido. Então, entenda. Muito do que a gente fazia antes disso, eu comecei a treinar em 1992. Cara, as coisas eram artesanais. 91, 92, uma coisa assim. Era artesanal. Ninguém sabia direito o que fazer. Você meio que copiava os fisiculturistas internacionais daquilo que você conseguia ter acesso, né, deles. E, meu, é carga, é treino e é comida pra caramba. E vê o que que dá. Tenta a sorte. Então, era basicamente isso. Então, o seu limite natural, ele tá atrelado ao seu limite de capacidade física. Quantidade de trabalho realizado. Faz esse log de carga. Você tem que ser paciente. Pra você ter o tempo de ajuste, você tá falando aí, quando atingir pico de hipertrofia, da ordem de 10 a 12 semanas. Se você não aumentou sua capacidade física nessas 10 a 12 semanas, né, que pode ser o aumento da carga de trabalho, o aumento do número de repetição, ou a diminuição do tempo pra realizar o mesmo treino, significa, ou que você não tá completo ainda na sua técnica de treino, na sua técnica de dieta, ou na sua necessidade de sono, ou que, de fato, você atingiu seu limite natural pra aquela situação. E aí, outras coisas, elas aparecem no meio disso, né, como opções pra você tentar resolver esse descompasso. Isso... Isso existe. Mas o que você tem que pensar? Você tem que pensar que aquilo que vai te fazer desenvolver mais, é aquilo que vai te fazer treinar mais. Primeiro o treino. Primeiro a capacidade física. Se a sua capacidade física não muda, é isso que você tem que ir atrás, é isso que você tem que brigar, é isso que você tem que mudar, tá? Começa a criar um mantra na tua cabeça, Lu. Capacidade física, capacidade física, capacidade física. Você tem que evoluir no treino. Se acontece alguma coisa que você involui no treino, rebentou. Você sabe que ontem eu tava zapeando na internet, de repente cai no meu colo um vídeo do Renato Cariani levando o Bambam pra treinar. E aí o Bambam, ele tá reclamando que ele foi pra uma festa, que ele levou umas meninas pra casa, aí que ele não dormiu, aí que ele queria treinar. E o Renato, com muita tranquilidade, falou, olha, você tem que escolher. Ou você vive pra festa, ou você vive pro treino porque você quer competir. As duas coisas não dá, você vai ter que escolher uma delas. E o Bambam falou que a vida do Renato era chata. E saiu andando, e deu as costas pro Renato. Aí o Renato, ele sentou, esse vídeo é de ser antigo pra caramba, porque ele tá trocando ideia com o Ander. Ele sentou com o Ander e falou, olha, eu não tenho como ajudar ele. Eu não tenho como fazer por ele. Eu não tenho como dormir por ele. Se ele quer melhorar, se ele quer ganhar esse físico, ele tem que dormir, meu. E se ele acha minha vida chata, sinto muito. Se ele quer competir, ele vai ter que viver essa chata, essa vida chata, enquanto ele quiser competir. E aí é o que eu falo pra vocês. A questão da consistência. Olha o Renato hoje. Ele é um campeão, ele é profissional, fisiculturista profissional. E por quê? Porque ele gosta daquilo que ele faz. Por isso que eu falo pra vocês. O chato de uns é o legal de outros. E quem dá certo no fisiculturismo? Quem dá certo no fitness? Somente aquelas pessoas que gostam de fazer isso daí. Então quando eu falo pras pessoas que gostam de treinar, ó, você tem que ter uma noção de log de treino. O cara não vai achar chato eu fazer um caderninho. Porra, eu tenho caderninho até hoje. Eu tenho lá no meu bloco de notas tudo que eu faço. Você vai falar pro cara, ó, temos que acertar a dieta. O cara vai ficar empolgado. Pô, o que eu vou mexer na dieta? O que eu vou melhorar? Esse é o bizu. Agora, pra pessoa que tá sofrendo em fazer isso, tá sofrendo em fazer dieta, malandro, aí eu não tenho como ajudar. O que eu posso fazer? É te mostrar algumas coisas que vão fazer com que você tenha um pouco de melhora naquilo que é a sua condição do dia a dia. Mas eu nunca vou conseguir trazer pra você o resultado. numa pessoa que tem um físico trabalhado pela consistência, constância e comprometimento. Por quê? A pessoa gosta disso. E a gente não ensina a gostar. Essa que é a questão. O que a gente ensina é o conhecimento atrelado a isso. E eu falei pra vocês. Vocês estão numa época fabulosa. Gente, não existia esse conhecimento quando eu comecei a treinar. Você acha que alguém, em 1991, falava não, técnicas de intensificação? Porra, acho que o Belmiro não era nascido, na boa. Não, nem tanto. O Belmiro é mais novo que eu, mas não é tanto assim. O Belmiro tem 30 e... Bom, entra lá no... no... no Instagram do Belmiro e pergunta pra ele quantos anos ele tem. Faz esse favor pra mim. Eu acho que ele tem 37 ou 36. Uma coisa assim. Eu tenho 42. Então eu já tinha... 6 anos, hein? Em 1991. Tava meio longe ainda de ser professor doutor Belmiro de Salles. Mas não tinha isso, cara. Não tinha. Entendeu? É tão... Tá tão acessível. Não tá fácil. Isso tá acessível. E eu entendo a dificuldade de vocês. É tanta informação. Mas, cara, é isso que faz. Essa bunda na cadeira que aí a coisa funciona. Aí, de volta, né? Que é o que tá na minha cabeça agora, né? Interligas, interligas. Aí que tem o interligas. Você quer saber essas coisas profundamente? Você quer saber o que você pode estudar? Você quer saber o caminho direito? Porra! Você tem um programa foda de 7 preceptores foda pra falar pra você das coisas que você não teria na tua graduação normal. Então aproveita. Entra lá no meu perfil. Clica lá no Museu. Museu University. Se cadastra no Interligas. Você vai gostar. Nossos encontros são de quinta e sexta-noite. Ou quinta ou sexta-noite. Sempre com aula. Pelo menos os dois preceptores. Mostrando os dois lados da moeda. Daquilo que é treinamento. Daquilo que é alimentação, performance, bioquímica, fisiologia. Cara, você imaginar. Né? E se você entrar agora, você tem acesso à aula que eu e o Wesley demos semana passada. Eu falei sobre a alteração do padrão de paladar. Ou de fome, na verdade. Com o uso de androgênios. E o Wesley falou sobre tomadas, mecanismos de tomada de decisão. Você que tá aí assistindo agora, né? e que assistiu a essa aula, você tem que lembrar. Dopamina é o neurotransmissor do quê? Se você falar que é do prazer, eu vou caçar você. Eu vou te dar uma piaba na sua orelha. Pode colocar aí. Dopamina é o neurotransmissor da... Aí põe um hashtag aí nos comentários. Igual o Wesley falou. Pô, me dá orgulho, pelo amor de Deus. Tô tirando tempo. Tô tirando dinheiro pra fazer esse negócio pra vocês. Me deixa feliz, cara. Deixa eu ver que tá dando certo, porra. Lembra que eu falo pra vocês? Eu quero que vocês sejam tão felizes quanto eu sou. Aqueles que não são os profissionais, mas que estão aqui comigo porque curtem, né? Treinar, fazer dieta, querem melhorar o físico, querem dar uma emagrecidinha. Você não precisa ficar com o físico trincado pra ficar feliz. É a tua base de felicidade. Felicidade de cada um. Só a sensação de melhor ou a possibilidade de ter já te traz sensação de satisfação. É isso que eu quero pra você. Quanto aos profissionais, eu quero que vocês me superem, porra. Tá cansado. A gente precisa trocar um pouquinho. Eu tô aqui puxando o barco, puxando o barco, mas, porra, vamos trocar um pouquinho? Puxa um pouquinho você e eu quero ir atrás um pouco na sombra. eu vou. Onde você me levar pra eu estudar, eu vou. Então, por favor, bora. Caramba, já deu tempo aqui. Ó, preciso comer, preciso dar comida pras crianças. Vocês vão treinar hoje, hein? Domingo é o melhor dia pra treinar. Quero saber de história, não. Banho não tem calendário. Eu, hein? Eu, hein, militar. Eu, hein? É, galera do YouTube. Mais um banho. Mais um treino. Tô aqui. 119 batimentos. Já cansei. Tô 45 minutos pedalando, porque eu comecei um pouquinho antes de gravar. Preciso comer, preciso dar comida pras crianças. A gente se vê durante a semana. Links aí das que eu falei pra vocês nas descrições. a gente vai se falando, tá bom? Fiquem bem. E se precisar, vai tá aqui. Falou?